O programa visual na TV está de volta e eu vou direto lá para a palestra da Nelma Penteado, ela que já deu palestra para mais de 2 milhões de mulheres. Vamos conferir então? O programa visual na TV veio conferir a palestra de Nelma Penteado, ela que veio até agora e a Pó vai falar para várias mulheres, como vocês podem ver, o auditório está cheio delas. Vamos conferir um pouquinho do que ela vai mostrar hoje à noite e daqui a pouquinho uma entrevista com Nelma Penteado para saber quais são os truques para se tornar uma diva. Eu converso agora com Estela Leal, ela que é do site Super Informado, estava aqui trabalhando, mas participou da palestra, aproveitou bastante. Fran, eu me surpreendi muitíssimo, foi um convite da Bete, da Revista Visual, também da Dona Cid e da Dona Denise, das Sob Timistas, e eu não imaginava que nós teríamos nessa noite em Guarapava uma surpresa maravilhosa trazida pela Nelma Penteado. Eu vi que você se emocionou bastante quando falou sobre mãe, isso te toca, é um assunto que toca e mexe com você? Sim, eu perdi minha mãe há 16 anos, esse ano são 17 anos de morte, e realmente tudo que ela falou dos abraços, essas filhas que fizeram essa homenagem no palco, a gente quando tem as coisas presentes e muito fáceis, na maioria das vezes nós não damos valor ao que nós temos ao lado. Quando a gente perde, a gente fica com essa dor e se arrepende por não ter feito. Eu acho que a morte é a única coisa certa que nós temos na vida, mas a dor ela só ameniza com o passar do tempo. Então realmente eu me emocionei bastante, foi um momento que me tocou, porque eu senti muita saudade da minha mãe. Falando agora em mulher diamante, está saindo daqui se achando uma mulher diamante? Extremamente diamante. Ainda a gente vai se lapidando ao longo dos anos, tem algumas arestas para parar, mas foi extremamente construtivo. Eu consegui rir e chorar várias vezes, ela é surpreendente, e eu acredito que não só eu, mas acho que 99,9% das mulheres que tiveram a oportunidade de assistir a essa palestra com a Nelma Penteado saíram daqui hoje, no mínimo, 80% diamante. E eu estou falando isso porque eu olho para vocês, né? Eu vejo mulheres olhando já com o amor de natureza, como se falasse para mim, oi amiga, oi do bumbum, né? Ao mesmo tempo eu olho para vocês e vejo mulheres com a caridade tão fechada, que eu olho para essas mulheres e penso o que acontece com essas mulheres de caridade e fechada. Eu converso agora com Cléris Machado, ela que participou da palestra aqui animada. Achou animada a palestra da Nelma? Muito animada. Eu acho que a gente deveria fazer isso mais vezes, procurar se interar das coisas e mesmo a ideia que a gente tem, ah, eu vou numa palestra, vai ser sempre aquela mesma conversa. E eu acho que, como ela falou, a gente sempre leva alguma coisa muito boa para casa, né? Para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua vida profissional. Eu achei fantástico. Gostei muito. Normalmente, em algumas situações, quando a gente está trabalhando, a gente está meio desanimada, como ela falou, a gente está meio brocochou. Agora, nessa nova visão, mulher diamante, dá para reagir de outra maneira? Ah, eu acho que dá. Eu acho assim que a rotina deixa a gente meio parada, assim, acaba, as coisas importantes do dia a dia acabam sendo, passando despercebidas para você. Eu acho que o que eu levo dessa palestra hoje, assim, bastante importante, é a questão de aproveitar o teu tempo. Dedicar o teu tempo para a família, ter o teu tempo para você. Eu acho que nessa nossa vida a gente acaba esquecendo dessas coisinhas e que transformam numa mulher diamante, né? Então, agora, bora lá, vamos atrás do prejuízo, né? Obrigada, Cléris. Obrigada. Eu converso agora com Maria Josela, que foi mais uma das participantes da palestra aqui da Nelma Penteado. Deu para aprender muita coisa, Maria Josela? Com certeza. Acho que todo evento como esse que nós participamos, nós sempre levamos coisas novas. Ela falou aí de mulher diamante. Já se considerava uma mulher diamante ou está saindo daqui uma mulher diamante? Eu penso que a gente sempre consegue brilhar mais quando participa de momentos como esse. Então, acho que todas as mulheres que aqui vieram, elas saem hoje daqui se sentindo com mais brilho, como mulher diamante de fato. De tudo que ela falou, ela falou em desafios, né? Desafio na casa, desafio no trabalho. O que mais te desafia no momento? Eu penso que a vida é cheia de desafios, né? Eu penso que no trabalho, na família, na sociedade, diariamente nós temos desafios a serem enfrentados. E a Nelma nos motiva a enfrentar esses desafios. Eu acho que essa fala dela foi bastante motivadora para todas as mulheres que aqui vieram e que aproveitaram essa grande oportunidade que o Clube Sorotimista deu às mulheres guarapuavanas. Recomendaria essa palestra para outras mulheres? Sem dúvida. Inclusive, ela tem alguns livros também à disposição. Tem um site que, se vocês puderem divulgar, penso que seja bastante interessante para as mulheres que têm interesse no assunto, na busca da autoestima, de aumentar a sua autoestima e de conhecer instrumentos, estratégias para enfrentar esses desafios diários em nossas vidas. Muito obrigada pela sua participação, Maria José. Obrigada a você e parabéns também por estarem aí acompanhando esse trabalho do Clube Sorotimista. Quem descobriu que está sentada do lado de uma mulher linda, maravilhosa e sensacional? Levanta a mão. Eu converso agora com Nelma Penteado, ela que trabalha com autoestima de mulheres há 16 anos. É formada em educação física, mas vem trabalhando há 16 anos com mulheres, né, Nelma? Levantando a autoestima. Já deu entrevista fora há vários meios de comunicação e agora conversa com a gente aqui do Visual na TV. Bem-vinda, obrigado pelo nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar no Visual na TV. Obrigado você, gente. Vocês não sabem, ela participou da palestra, interagiu com as pessoas. Eu achei isso mágico, uma pessoa fantástica, porque é raro a gente ver isso. Eu acho que o verdadeiro profissional da comunicação, ele interage junto com o público. Então, eu quero te dar os parabéns. Obrigada, mas não tinha como não interagir, né, gente? É super animada a palestra, incentiva as mulheres, dá várias dicas. Primeiramente, eu queria começar te perguntando, você falou muito sobre Deus na sua palestra. Você traz práticas cristãs, ensina as mulheres a levarem Deus para os seus relacionamentos? Eu acho que durante as minhas palestras eu falo de tudo que é bom para a minha vida. E uma dessas coisas é Deus. Então, de repente, você escutou eu falando de várias coisas. E Deus está presente porque Ele é tudo para mim. Então, eu sempre falo para as mulheres assim, quando você faz o que você tem que fazer na tua vida, Deus quer te ver feliz também no relacionamento sensual, no relacionamento afetivo, no trabalho. Então, eu acho que quando a gente tem esse conceito, pelo menos para mim, não querendo evangelizar ninguém, a vida é muito mais feliz. Teve várias dicas aí, né, para a mulher se tornar uma mulher diamante. Mas teve várias mulheres que não vieram, né, para a palestra. Qual dica você daria para ser diamante? Ah, uma das dicas para ser diamante é ter atitude. Algumas mulheres não vieram assim, ah, eu já sei tudo. Ah, eu não preciso ir lá. Gente, eu falei aqui hoje, não precisa, destrói tudo. Nós precisamos sim de atitude, de garra, de aprendizado. E você que ficou de fora, coloque a palavra amor em prática na sua vida. Alegria, autoestima, autoastral, movimento que precisa para ser feliz. E se você está me escutando dizendo, ah, se era isso que você ia falar, eu já sabia. Você não imagina o que aconteceu aqui dentro hoje. Mas numa dica simplista, procure levar a vida de uma maneira muito especial. Porque viver é uma coisa, durar é outra. Para quem está lá em casa, meio de mau humor, meio brocochou, que ela falou. Ou então as mulheres que estão se olhando no espelho e dizem, ah, meu marido não vai gostar de mim, eu tenho celulite. Assim como você falou na palestra. Fala para quem está em casa, dá umas diquinhas aí rapidinhas. Estavam ter vindo hoje, né? Realmente, perderam, né, Nel? É, perderam. Gente, todas nós temos que fazer as escolhas para ter uma vida mais feliz. Tem pessoas que têm muito menos do que a gente, não é? Às vezes não mexem um dedo, às vezes não conseguem nem piscar numa cama e procuram meios para ser feliz. Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem asas ao amanhecer, a gente pode escolher como fazer dessa vida uma coisa muito mais especial. Não se iluda, ninguém vai escolher isso por você, ninguém vai fazer isso por você. É você e suas escolhas. Então, em vez de escolher estar mal humorada, vai distribuir sopa, né? Vai fazer coisa para alguém, vai se pintar, vai se arrumar, mas viva a vida intensamente enquanto você ainda pode. E outra dica que eu vou pedir para você, para as mulheres que querem fazer uma surpresinha. Aqui na palestra ela deu várias surpresinhas para agradar o maridão. Nossa, eu falei da surpresa do chocolate, captou, né? Sim, da Páscoa, agora chocolate. Dá uma diquinha para as mulheres em casa. Olha, gente, o problema das pessoas é que elas deixam a rotina do mal acabar com a relação. Todo mundo fala, caiu numa rotina, a rotina vai ter. É como você cuida dessa rotina. Se for uma rotina do mal, mal se beija, mal se olha, mal se toca, mal faz surpresas um para o outro. É lógico que esse relacionamento vai ficar com gosto de churrasco de chuchu. Você vai dormir com a camiseta que ganha na eleição hoje? Não pode, gente, de jeito nenhum. Então, incorpore a rotina do bem. Bem se olha, bem se beija. Faz uma surpresa para a pessoa que você ama. Se você não sabe como, foi criado um site especialmente para isso. www.mulherdiamante.com.br www.mulherdiamante.com.br Entra no site, vai no link Ideias Sensuais e olha, se joga e seja feliz. Porque tem uma ideia melhor que a outra para você aproveitar. Quero agradecer muito a sua participação no Visual na TV. Muito obrigada. Muito obrigada. Um recado a todas as mulheres. Você é mais, pode mais e merece mais. Viva dessa maneira que você será muito mais feliz. Um grande beijo. Até mais. Então, fica aí o recado para você que perdeu a palestra. Mas a Nelma te deu várias diquinhas aqui para o pessoal do Visual na TV.